Fala Tramboi! Falar o que? Que trem é esse que você está querendo? Fale! O trem que você vai pegar amanhã, ué! Eu não pego o trem! O trem é muito grande! O trem está russo para o meu lado! O que você vai fazer, Tramboi? Você vai pegar o trem lá, ué! Eu não vou pegar o trem, mas o trem também vai me pegar! O trem vai te pegar? Não, Tramboi! Você não pode partir! Não, Tramboi! Você não pode morrer não, Tramboi! Que isso! Não vai morrer não! Se for o trem vai te pegar! Mas não significa que eu vou morrer! De repente eu posso ficar apenas esquartejado ali, mas não vivo ainda! Ah, Tramboi! Você me deu uma tranquilidade no meu coração! De saber que eu só vou ficar estrumbicado quase morto ali, mas não vou morrer? Com certeza, Tramboi! Você fica muito satisfeito que eu não vou morrer, só vou ficar ali sofrendo! Tramboi! Quer um laranja? O que que eu vou fazer com uma laranja? Aí você leva no trem! Não! Você sabe a... Eu não vou falar aonde que eu vou enfiar essa laranja! Eu não vou falar isso não! Vou falar outra coisa! Essa laranja ela é de cor laranjada! Por isso que eu gosto da laranja! Tem laranja lá que é esse povo do Paraguai que fala assim! Os laranjas! Que faz aquele... O trem viaja para o Paraguai, Tramboi! O trem viaja para o Paraguai! Viaja para onde você quiser! Você pode ir até para Portugal de trem! Eles falam que a terra é formato de uma laranja! Será que tem como viajar para a terra? Em formato de laranja! Mas você não vai chupar a terra! E a laranja você pode chupar! Qual que é maior? O planeta terra ou essa laranja? Eu não sei, Tramboi! Eu nunca vi! Eu vi o globo terrestre! Eu já vi! Lá em casa tem um! Onde é a inteligência dele? Ele não sabe qual que é maior! O globo é maior! Agora não adianta não! Agora você já falou que não sabe! Por que que você colocou essa laranja no vídeo? O povo lá da internet vai estar pensando! Esse camarada começa a falar de trem! Mudou de assunto para laranja! Onde que eles querem chegar? O trem que você vai pegar lá vai ter alimentos! Vai ter laranja! Você tem que chegar em algum lugar! Você acha que eu vou pegar o trem para ir lá nas fazendas para laranja? Vai passar! Não é também que fala! Também! Também! Também é quando você vai na missa e fala assim Tava boa! Tava! Amém! E acabou então aqui! Amém! Viu? Estumbica também!